E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e estamos de volta com Wolfenstein The New Order para Playstation 4 E pra quem não se lembra, pra quem não viu o último vídeo, volta lá, porque senão você não vai entender nada Apesar que talvez não, talvez dê pra você entender, ó, vou lá resumir a história É o seguinte, invadimos a prisão em Berlim, onde os nossos amigos da resistência, coisa que falavam que não existiam, estavam presos Inclusive encontramos aqui, olha, o Sr. Wyatt, sim, que estava na segunda guerra conosco E aí os caras descobriram a nossa fuga, obviamente, estão tentando entrar, eles estão aqui segurando eternamente, tá? Eu tô aqui já faz umas duas horas pra gravar e eles estão segurando eternamente, então vamos agora fazer o plano aqui, né? A gente começa aqui cortando essa bagaça, corta fio, vai! Beleza, cortei essa bagaça, vamos subir, né, aqui Olha os bobão lá, olha os bobão Vamos chegar aqui nas costas deles, olha só, hein, jovens, olha a estrategia que a gente vai ter agora nessa bagaça Beleza, então Toma facada no pescoço, rapaz! É, moleque louca, aí sim, aí sim, hein? Deixa eu ver se tá com o silenciador, tá com o silenciador essa bagaça Vamos lá na moralzinha aqui, ó Olha os car... Eita, pô, agora fodeu, hein? Olha os caras tretando lá, peraí, ó Morre um Ai, errei Morre dois Ei, rapaz, me viram Ai, 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 não morreu com o tiro na cabeça? Que filho da puta? 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 Ah, morro nas vistas, malditos Ah, vou morrer Não, morri Ai, que burro Desculpa, gente Eu queria dar esse clima de vingança Começou a tocar esse rock'n'roll pesado Eu falei, da hora, né? Vamos ser loucos Vamos matar todo mundo nessa porra E eu não morri Ah, calma Eu vou voltar e vou fazer o negócio direito agora Me perdoem, sabe? Vocês sempre me xingam quando eu morro Ah, vai ser muito desesperado Ah, tudo deu errado porque o jogo bugou Tá, não esqueçam disso O senhor vem aqui e já vai levar Olha, outra morta Nossa senhora, sua lambida da faca, moleque louco Beleza, então Vamos abrir essa bagaça Dessa vez não vamos fazer cagada, né? Opa, silenciador É complicado, né? Porque os caras são minha filha da puta Derrubamos primeiro Nossa senhora, que facada nenhuma Velho, as eliminações aqui são muito loucas, né? Deixa eu pegar um outro riff aqui Beleza, estou pronto Agora Opa, você fica quieto aí, rapaz Ah, eles vêm Quando eu mato aquele ali, filha da puta Agora eu entendi a bagaça Eita porra Olha que arma louca, velho É aquelas doze Bullpup, não é Bullpup não De repetição louca Cadê? O IOT Nossa, o IOT estourou a cabeça Ih, morreu todo mundo Nossa, que merda Tudo isso pra salvar uma pessoa É, vamos, né? Fazer o que? Só sobrou mais dois, filho Fudeu, né? Fudeu, não era o plano Ai, ai, ai Está estourando um tiro aqui, rapaz Porra Porra Estou levando tiro Eu consigo, filho da puta Eu consigo, filho da puta Sobrou um cara, velho Sério mesmo, é brincadeira isso, hein? Obrigado, senhor Eu vou ter que zerar esse jogo uma segunda vez Só pra ver o que acontece Quando a gente for jogar com outro humano lá, né? Salva o outro cara Bom, pessoal Perguntei pra entender, ó Tem muita gente morreu, né? Cara, é assim que começa uma resistência, na verdade, né? São com poucas pessoas mesmo Boas e com o ideal, né, velho? É o cachorrão, corre Mano, corre pro cachorro Ai, cacete, é o cachorrão ali Então, vamos, vai Com medo do cachorro, velho Se tiver outro cachorro Calma Para Ah, filha da puta Tá me tirando, mano? Vocês viram que safado? Ai, ai, filha da puta Nossa, velho Caraca, ainda bem que eu sou muito pistoleiro Nossa, tomei esse headshot Olha o outro ali, ó Toma mais um headshot, rapaz Às vezes a gente erra, né? Mas às vezes a gente acerta e fica bonito Tá, vamos trocar de arma Deixa eu ver se eu tenho munição Tenho, se seja pra avançar um pouco Opa, já foi mais um Vamos ir daí sem pressa, campeão Sem pressa Opa, agora eu vou mentirar Agora tem que ter pressa, sim Olha, filha da mãe, mano Eu não vi os caras chegando Matei? Não? Não Torei, matei, moleque Olha só os pezinhos ali pra cima Olha o outro aqui Isso, garoto Vai, vamos Vai, 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 brother Vai Já deu, já, campeão Vem aqui e abre essa porra Tem outra ali, ó Que merda Eu deixei alguma grade aberta Nesta bagaça ou não? Vamos lá Porque eu preciso de munição, né? Caiu? Caiu Tô com 12 tiros Então eu tô vindo aqui Pra pegar munição dos caras mesmo Tô indo pra cima, velho Tô nem aí Aqui, garoto É isso que eu precisava, rapaz Caixinha de munição Mais munição aqui Ai, fodeu, hein O cara tá com aquelas armaduras absurdas lá, velho E aí, como é que eu vou matar esse cara? Eu quase não tenho tiro Tô só ouvindo os tiros batendo ali Cacete, velho Como é que eu vou parar esse cara, mano? Ele não para de atirar, velho Ah, morreu Tô pensando que ia ser mó treta Móis mil tretas aqui Ai, tomei Sabia que eu ia tomar Mas eu queria pegar a munição Da arma do cara Vamos, campeão Não é possível Que você precisa de mais do que, velho Ai, cacete Mas esses caras também não acabam, né, velho Eu tô cercado aqui Nesse pico terrível Ai, você de novo Não é o filho da puta Ai, tomei Bosta Pior que dessa vez ele tem ajuda, né Fudeu Ih, agora ferrou de vez Eu não tenho Puta Como é que eu vou matar esse cara de assim, mano? E agora eu vou ter que ir pra cima dele, pessoal Eu não tenho mais arma, né Acho que é o jeito Vamos lá pra cima, então Vai ser engraçado Vamos lá Deixa eu dar a volta por aqui Que não tem arma, né Vocês não tem munição, não, gente? Nossa, tem espudo Já ajuda, né Ali não dá pra ir Olha que beleza, né Estamos ferrados Ali não dá pra ir Eu tô levando tiro até cansar nesta porra Como é que eu vou pegar esse cara, gente Ferrou Derrubou a parede Agora ferrou de vez Aê, garoto Foi todo mundo, né Eu tô indo, filho da puta Mas eu tenho munição O cara Não sei se vocês entenderam Mas o cara gritou Que ele precisa da minha ajuda Ele falou Não sei o que tem atrás desse portão Eu preciso de você pra me dar cobertura E eu preciso de munição Pra te dar cobertura Sem vergonha Vambora, então, pessoal Recuperamos a vida aqui, ó Pegamos escudinho Pá, deixei o escudinho até pra trás Aqui Beleza, peguei Estamos prontos Agora estamos prontos, velho Bom, tudo espingarda, né Mas ela, pelo menos Ela mata com pouco tiro Aí eu economizo E junto um pouco de munição Pra metralhadora, né No final dos contos A arma é mais importante A gente pode ter uma distância Ué Você não sabia o que tinha aqui Mas já veio, né Presta da porra, mano Nossa Nossa senhora Cala a boca Nossa senhora A perna do cara, velho Ah, se ferrar Você também Você também Você também Nossa, eu tô um ogro Com essa bagaça Uia Eita Que arma louca, velho Que pena que ela tem pouco tiro, né Vamos lá Pro último Dos moicanos Nossa senhora Eu abri o cara no meio, mano Olha a perna do... Isso aqui é muito legal Olha, velho Agora sim Estamos armados pra matar, hein Vem, filho da puta Ah, não quer aparecer, né Tem um amigo lá de saco Ah, ele pegou uma arma Agora sim, hein, campeão Aí sim Houve vantagem Vem, vamos lá Vamos pegar esse último babaca Tchau, amigo Pelo amor de Deus Puxa no saco Bom, não entendi nada O que eles falaram ali Mas tudo bem Nem eu entendi agora Tá, eu tô aqui em cima já, filho Você tá aí embaixo Falando pra eu subir Esse cara Esse cara é lesado, hein, mano Ai Caralho Nossa, que susto que dá Esses bichos, mano Você tá mal na moral Aí o carinha vira Com essa cara de pano E tem esse cachorro escroto Do seu lado Não, não precisa disso, gente Socorro Ai, ai Tem dois Fudeu Joga a bombinha um Joga a bomba no outro Boa, galera Nossa, eu tô muito zica Com essa shot Dos paranauê louco Vem Vem mais Vem, eu quero mais, velho Caralho Eu tô virado Eu vou girar Você fica quieto aí Filha da puta Vem Pode vir todo mundo Seus filha da puta Nossa, velho Tá muito da hora Esse jogo Sério Pessoal, eu queria também Já deixar aí meus agradecimentos A vocês pelo apoio Vocês estão fazendo Com que essa série continue E é engraçado Que eu vejo os joinhas Eu vou acompanhando os likes E tal Pra ver se o pessoal Tá curtindo O dia inteiro E o dia inteiro Ela vai ganhando Ele vai ganhando Pouquinhos likes Mas vai ganhando likes Então eu sei que vocês Como o episódio é muito longo Eu sei que demanda Um pouco mais de tempo E tal Pra você poder assistir Com calma e tal E eu vejo que vocês Estão acompanhando a série Isso é muito legal Espero que vocês Estejam gostando do jogo Eu tô curtindo pra caramba Ih, rapaz E se você quiser comprar Eu só te lembro Uma boa opção Ah, velho Ah, eu pensei Que o cara fosse morrer Cacete Isso aí foi mentira pra caralho Uma bomba no pé Do filho da puta Ele morreu Então, pessoal Se vocês quiserem Comprar o jogo Aí na descrição Tem o link da loja Que eu peguei meu jogo Que é a Evirta Tá, galera Eu recomendo pelo atendimento Dos caras É fenomenal E eu recomendo também Pelo preço deles Eles tem um preço muito bom Muito justo Assim, com essa nova geração E tal Se você não tem Play 4 A Xbox One ainda A opção de comprar lá É realmente viável É extremamente viável Eles tem um valor ótimo Cadê o cachorro, filho da puta? Agora eu já sei Que ele vem, né? Aí, seu bosta Não, filho Olha você indo pra cima Daqui a pouco Daqui a pouco Vem aquele filho da puta Tá vindo mais, né? Pelo menos ele não morre, né? Eu vou deixar o Wyatt aí Foda-se Ele vira alvo dos caras Não, mas aí tá foda Vem, né, velho? Bom, segura Segura empolga aí, Wyatt Vai Aqui tem coisa Ó, tem light Tem munição Vamos preparar, né? Beleza Eu tenho granada pra cacete Aqui tem algumas coisas Ah, beleza Tem cartucho de shot O que eu mais precisava Era isso aqui E o Wyatt tá matando Todo mundo, velho Puta que pariu, mano Que foda Que tá isso aqui, velho Ah, cacete Caralho Por que eu tô morrendo, galera? Eu não tô entendendo Tudo bem que eu tô jogando Nível difícil, mas Mas eu não tô vendo De onde eu tô levando Tanto tiro assim Eu vou ficar mais de olho na vida Desculpa, pessoal Pelas mortes É o primeiro episódio Que eu morro pra caralho, né? Acho que já foi quatro vezes já É porque eu dei uma moscada Eu dei uma moscada No começo E na primeira morte E tal Ah, lá vamos nós de novo, gente Cadê a porra da shot? Vem você, cachorro filha da puta Já é o primeiro a cair, já, né? Vem criar um louco pra cima? Os caras tão ganhando Na teoria do apocalipse zumbi Aqui, né? Na quantidade Que inferno, velho Não sou eu o Wyatt, mano Mandando bala no cara Beleza Beleza Ali no fundo Tem cartucho de shot Só que eu não sei Qual que é o limite De cartucho Nessa balaça Ah, não sei Acho que é 40 Sei lá Ah, esse que é foda Esse cara de longe Ele me arrebenta no tiro, velho Deixa eu ver Se eu consigo dar um Chega pra lá Na metralhadora Nesses caras, velho Vamos lá, hein? Opa Filha da puta Porra, Wyatt Você vai deixar um cara desse Passar o careca Sem capacete? Será que é a minha própria ganada Que tá me matando Por algum acaso? Deitei Beleza Deixa eu me preparar Porque da última vez Eu me ferrei, né? E aqui é close quarter Só Eu vou corredor por corredor Filha da puta Susto, mano Gente, olha Um capacete de ouro É um tesourinho Legal Mais coisas aqui Tá de boa Munição aqui Life Beleza Agora eu tô pronto Vai, vai Aqui vamos pra etapas, né? Eu tô indo devagarzinho Agora pra não morrer Mais um Acho que morreu todo mundo Será? Sim, hein? E a saída? Será que tá por aqui? Não sei Vamos explorar Ai, ai Nossa, mano Eu ouvi o barulho do cachorro Só consegui pensar E ir pra um cantinho Protegido ali, velho Morre, caralho Pessoal, recarrego sempre Porque nunca sabe O que eu vou encontrar No próximo ambiente que eu for, né? Ele pode me encher o saco Ué Tá vendo? Olha aqui, ó Olha que merda Olha que merda Ainda bem que ele bugou Ele bugou na porta Ah, moleque Beleza Vamos lá Vamos lá What? Estamos entupidos de munição Ih, a saída ali Opa Opa Peraí Vou na moral aqui agora Beleza Eu não quero morrer Eu não quero morrer A gente tá quase saindo, velho Caraca Eu fiz tudo isso pra salvar um cara Mas beleza Porque ele deve manjar, né, pessoal? A gente tem que lembrar Que a gente passou 14 anos desmaiado E o cara tava ali, né? Na ativa Apanhando Ouvindo os caras conversarem Ih, caralho Já chamou O Wyatt Uou, ele tá dirigindo, velho Que legal Olha quem tá lá Foi, foi do esgoto Vamo Cadê a namorada? Quiet, você! Nossa, essa mina é muito foda, mano Vamo embora Do any of you know how to hotwire your car? Que legal Muito bem. Nós não descobrimos de onde ir. Eu vou te levar! Tem camadas em toda a cidade. Eles estão nos acompanhando, não importa onde vamos. A noite vai ser mais fácil. Tem mais opções. Uma entrada de dia no dia no dia no dia não é adivável no dia. Nunca foi tentado, como eu sei. Mas as escadas parecem claramente. Ninguém está nos seguindo. Eu acho que podemos fazer um pouco de história hoje. Isso é uma manoeuvra de dois partos. Feito certo, nós deveríamos ir perfeitamente para um lugar. Todos estão prontos? Vá! Agora! Vá! 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 O que é bom com os nazis é que eles realmente são estúpidos. Mesmo que nós estamos escondidos por essa mistura, ninguém nos verá. Agora, para a segunda parte, o descanso. Uma vez que nós estamos sob a água, mantenha o respirar e paguei por mim. Seguem subterrido, não importa o que acontece, existem nazis em todo o mundo. Se você romper a terra, eles nos matarão. Não hesite, pague! Aprendi com os erros e espero que no próximo eu erre menos, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de apoiar. Deixando o seu joinha, o seu favorito, isso é realmente muito importante. Não só para mim, mas também para que eu continue com essa série que está muito legal. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês. Muito obrigado, gente. Eu espero vocês no próximo de verdade. Não percam que a gente vai ver a conclusão dessa história aqui. Os três contra o exército nazista inteira. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço do Patife e valeu! Valeu! Tchau!